Amor, até aqui em cima, cadê tu? Amor! Bora comemorar, meu amor, até aqui em cima. Quero só comemorar. Sai, Thiago, sai! Tá muito quente, sai, sai, sai. Sai que eu não tô afim, sai. Qual foi, amor? Sai que eu não tô afim, sai, tá muito calor, sai. Boa! Hoje que eu ia comemorar que meu auxílio foi aprovado. O que, amor? Meu auxílio que foi aprovado. Teu auxílio? Fica, amor, hein? Hoje que... Júnior Santorini Sabe por que as meninas gostam de... De bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido. Sabe por que? Sabe por que? Que elas dão malvada na risada de ladrão, tá ligado? Que elas dão malvada na risada de bandido, 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 de bandido